Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$100 de bônus pra postar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. E cara, uma coisa que a gente discutia na época de faculdade, que eu acho que tá mudando um pouco, era o seguinte, muito se falava do fim do rádio. Sim. Pela mudança de como a mídia tá se transformando, mas me parece que cada vez mais o rádio tá vencendo essa coisa do tempo de uma maneira que parece, da minha visão, meio irrefutável. Tipo, se estabeleceu tanto como uma mídia que, embora seja cada vez mais nichada, mas como algo ali fundamental e paixão de muita gente, que mesmo com a evolução das tecnologias, não vejo o rádio acabando. Como você enxerga isso, a questão da mídia em si? Porque você falou, pô, só deixa de trabalhar com rádio se a proposta for muito boa, porque é o que eu amo, é a minha vida e tal. Como que lá, quando você se formou na Fian, você olhava pra essa mídia? Você já temeu, por exemplo, ver uma rádio que é aquela que te formou quando criança acabar, né? Cara, e como que você olha pra essa mídia hoje? Eu dou um pitaquinho antes de você falar, que eu trampei em rádio já, mas eu vi muito, eu acabei não desistindo, mas rumei pro YouTube por conta da grana, cara. Eu acho que é um mercado que paga muito mal ainda os seus profissionais. Você concorda com isso também? Concordo em parte. Eu sei que hoje é um mercado que talvez tenha mais dificuldade até de fazer dinheiro do que já teve, né? Quando eu tava na faculdade, eu não tinha ideia que o rádio hoje talvez não fosse a primeira opção de uma agência de publicidade, ou a segunda, porque sempre foi a segunda, né? Primeira a televisão, depois o rádio, mas que fosse perder um pouco desse peso, né? Quando eu entrei na faculdade, eu achava que um dia, no meu sonho juvenil, que o Oscar ia parar e eu ia substituí-lo, eu ia ser o novo Oscar, e aí, pô, locutorzão e tal. E não é mais assim. Mas acho que não é mais assim em lugar nenhum. O locutor esportivo perdeu um pouco dessa aura, né? E o rádio, ele teve que se adaptar, primeiro, a uma nova realidade, mas eu, sinceramente, o que a Band News faz pra mim hoje, tem televisão que não faz. Então, tem streaming que não faz. Eu faço muita coisa no digital, e hoje você não consegue nem ter um vínculo, um contrato no streaming direito. Se você não for muito grande, você não consegue, você vai trabalhar por evento. E na Band News eu tenho um contrato. Eu tenho um contrato legal. Então, é o rádio. O rádio tá me dando isso. Mas é o Grupo Bandeirantes, tem uma outra realidade. É um grupo multimídia, tem a Rádio Bandeirantes, tem a TV Bandeirantes, tem muita coisa que é vendida em conjunto. Então, é uma realidade diferente. A realidade da Globo era bem diferente que eu tinha lá. Mas porque o rádio pro Grupo Globo, hoje, não tem mais a mesma importância. Pro Grupo Bandeirantes, o rádio é muito forte ainda. A Transamérica, graças ao Éder, ainda é muito forte. A própria Rádio Bandeirantes, o Ulisses Costa, tem um peso até comercial dentro da rádio absurdo. Porque é um cara que vende. Então, o rádio ainda tá forte como mídia. Porque ele ainda tá presente na vida das pessoas. Tem muita gente que vê o jogo e abaixa o volume e ouve no rádio. Tem muita gente que acompanha o jogo no YouTube porque não consegue pagar o streaming que é pago. E quer, às vezes, ver a narração. Gosta da minha narração, da narração do Silva. Enfim, da narração do seu locutor preferido. Quer ver a nossa reação trabalhando. E esses rackets estão cada vez mais comuns. Então, o rádio se adaptou ao digital, cara. E tá um pouco mais presente. Porque eu já viajei com a Band News esses quatro anos, fazendo jogo. Eu acho que isso faz toda a diferença. Você vai ir pra Argentina fazer um Boca e Palmeiras. Você ir fazer a final da Supercopa em Minas Gerais. É um peso que a Band News FM dá pro evento. E que o ouvinte tem um tempero a mais. Enquanto boa parte das outras emissoras não conseguem ir porque estão as financeiras. Fazer o tubo que é uma coisa meio gelada, meio fria. É outro produto. É outro produto. Então, o rádio vive essa coisa, cara. Assim, o Luiz Roberto tem uma tese, né? De que talvez em breve o rádio não transmita mais 90 minutos de futebol como hoje. Ah, é? É, ele tem essa tese. Porque ele acha que as atenções... Como tem imagem pra quase todas as transmissões, as pessoas vão acabar procurando a imagem e não vai se sustentar economicamente esse tipo de transmissão. Eu discordo um pouquinho, mas eu reconheço que hoje, principalmente, a gente tá no carro das pessoas. Trajeto em São Paulo aí de 30, 40 minutos de trânsito. É um tempo de jogo. É, e... E outra, a rádio não precisa dos direitos de imagem pra fazer jogo, cara. É isso. Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Hoje tem YouTube fazendo transmissão de rádio. Isso. Quantos canais tem aí com narrador, comentarista sem imagem? A Rádio do Neto. Pra caralho, cara. A Rádio do Neto, por exemplo. Exatamente. Então, esse eu acho que é um caminho que vai acabar fundindo as duas coisas. Porque a gente tá muito dependendo da plataforma, o YouTube, né? Mas o rádio, cada vez mais virando isso, no futebol. E o rádio do geral, jornalismo. O rádio musical, pra quem realmente curte, porque você tem um monte de plataforma aí que você consegue ouvir música. Se você não tiver curadoria, a rádio musical lá não tem razão de ser. Ou se você não conversar com os ouvintes, né? Que é uma coisa que a Bande FM faz muito. Por isso que a Bande é líder absoluta. A Bande FM no artístico. Mas o jornalismo, o futebol ainda tem muito espaço. E vende. Porque a gente, lá na Bande Lins FM, a gente tem um sucesso comercial bem bacana. Principalmente de 2021 pra cá. Dá pra dizer que é o que não vai acabar, né? Ah, não. Acabar, não. A mídia resistente. Sinceramente, eu acho. Porque tá muito no coração do brasileiro, cara. Assim, talvez o que a gente sofra num futuro não muito distante é a renovação de locutores. Porque a molecada quer TV ou quer internet. Um cara como eu, que com 12 anos quis fazer rádio, a gente não encontra mais com tanta facilidade, eu acho. A galera quer televisão. Então, você tem, da minha geração pra baixo, você tem eu, o Silva, que também acho que tem a minha idade, um pouquinho menos, um pouquinho mais, e o Guilherme Laje, da Transamérica, o Vinícius Moura, são os garotos que vão levar a marimba pra frente se a televisão não levar embora, se o streaming não levar embora. Então o rádio vai ter esse desafio, eu acho. Que é fundamental. Porque sem um locutor no rádio você não tem jogo.